Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né, já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo desde já. Muito obrigado por vir. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla. E nesse vídeo eu quero falar pra vocês quais as minhas opiniões sobre conteúdos que são relevantes, outros que até valem a pena e outros, né, que são inúteis dentro de Valhalla. Lembrando que nunca esse tipo de vídeo é uma verdade universal porque vai muito ou tudo, né, de gosto pessoal de quem está falando, tá? Então, por isso, essa tier list que eu vou fazer pra vocês, né, antes de tudo é importante frisar que é o que eu acredito ser bacana ou não bacana. É importante ou não importante, é dispensável ou imprescindível, tá bom? Então, peço pra vocês que já compartilhem esse conteúdo com quem vocês acreditam que, né, possam gostar, gostar, gostar do tema. Não se esqueça que o canal vai sortear três, tá? Três Assassin's Creed Mirage no seu lançamento, tá? E pra você saber tudo como funciona aí o sorteio, tá aqui o link no comentário fixado, beleza? Estamos em todas as redes sociais, mas ativo no Twitter, Instagram e também no TikTok. Fica o convite, os links na descrição, vai ser um prazer ter você lá com a gente, causando. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, eu sei que tem ainda eventos e coisas assim que eu não tô mencionando porque o jogo é lotado, né, de DLCs, conteúdo extra e tal. Mas eu coloquei aqui o que eu acho, né, os mais principais, os impactantes, sei lá, esse tipo de coisa. Bom, em categoria nós temos obrigatório, ok, agrega alguma coisa, você quem sabe e o inútil. Eu até esqueci de tirar esse Dzinho aqui, mano, deixa eu deletar esse aqui, pronto, agora sim, beleza. Então, vamos lá. Começando com o jogo base, tá? O jogo base. Onde nós vamos colocar ele? Obviamente no obrigatório. Embora Valhalla, ele não seja o meu jogo favorito da franquia, cara, é inegável que é um jogo muito importante. Cara, muito importante mesmo pra lore da franquia, tá? É um jogo, ele é um jogo divertido, isso é inegável, é um jogo bonito, ele teve muitos problemas. Mas o jogo em si, pra quem é fã da franquia, cara, é obrigatório você jogar. Tanto pela história e DLCs e conteúdos que agregam, fixam e trazem novidades quanto a lore, como também o dia moderno, que desde a morte de Desmond não foi tão interessante como Valhalla, né? A gente teve ali, será que eu falei correto? Eu acho que sim. Depois da morte do Desmond, tudo ficou morto, zoado e tal. As principais ocorrências, né? Foram nas HQs. E só voltou a realmente ficar foda a ponto de você terminar o jogo e falar, meu Deus! Em Assassin's Creed Valhalla. Então esse jogo, ele é obrigatório pra você, tá bom? Cara, o Caminho do Berserker. Mano, o Caminho do Berserker é uma missão muito nada a ver, tipo que você vai lá e encontra um urso e tal. Fraco, fraco de história, fraco de recompensa. Pra mim, é totalmente inútil essa DLC, essa missão extra. Depois nós temos lá o Berserker, Berserker não, perdão, o Beowulf, a lenda de Beowulf. Cara, pra mim, também, totalmente inútil. Deixa eu aumentar isso aqui, cara, que tá muito pequenininha essa tela. Agora que eu tô vendo que ela tá pequenininha. Pronto, melhorou, né? Desculpa, pessoal. Cara, o Beowulf, ele é pra mim totalmente inútil. Eles poderiam ter feito uma missão muito mais da hora, cara, e fizeram uma missão curtinha, bem besta. A ideia, ela é legal, tá? Porque a ideia da lenda do Beowulf, né, é contar como, como surgiu a lenda que a gente conhece de Beowulf, né? Então a ideia é legal, só que a missão em si, mano, é muito ruinzinha, mirradinha. Pra mim, ela não é importante, não agrega em nada, não perca seu tempo. Pra mim, pra Kalil, eu, Kalil, pra eu, pra mim, pra eu, ela é inútil, tá bom? Então tá aqui. Eventos de assentamento. Galera, eventos de assentamento são, pra quem tá começando a jogar agora, não tá ligado, são, o próprio nome diz, né, eventos comemorativos que acontecem de tempo em tempo, estações do ano, no assentamento. Infelizmente, desde que o jogo foi lançado, até o último que nós tivemos, tá? Lembrando que esse vídeo, ele tá sendo gravado dia 2 de outubro, tá pra chegar um evento novo agora. Mas até esse momento, todos que vieram, tiveram problemas. Desde problemas graves, que o boneco fica travado, há problemas de, o jogo apontando o lugar errado, onde você tem que ir pra terminar quest. Pug, quando você entrava no assentamento. Mano, foi um desastre, tá? Algumas das recompensas são bem legais. Desculpa. Enquanto outras, são bem mequetrefs, tá? Então, esse cara, eu vou deixar no você quem sabe, beleza? Não é obrigatório, não agrega nada, tá? Mas, se você quer as recompensas que ele traz, que horas são legais, horas não, você quem sabe, beleza? Se vocês concordam comigo, se vocês concordam comigo, comenta aí. Caras, Discovery Tour. O Discovery Tour Viking Age, que é nada mais, nada menos que a versão de Discovery Tour de Assassin's Creed Valhalla. Pra quem não tá ligado, o Discovery Tour, ele é um modo separado do game, que pode até ser vendido separadamente pra PC, onde, realmente, nós fazemos um tour, uma viagem pro tema que tá sendo tratado no jogo. No caso, Viking Age, a era Viking. Nós aprendemos muito sobre aquele povo. Pra mim, tá? É obrigatório. Aí você comenta, beleza? O que você acha? Pra mim, o Viking Age é obrigatório pra você conhecer, porque, literalmente, você tem uma aula absurda sobre os Vikings, seus costumes e de maneira jogável dessa vez, diferente dos dois anteriores, né? Que você só ia pra lugares, assim, pra descobrir e tal. Aqui tem uma história, um enredo. E isso é muito bacana, tá? Sem contar as recompensas, que são bem legais as recompensas quando você termina o Discovery Tour. Eu acho que nem precisa, de fato, terminar, mas conforme você for avançando, você vai ganhando já algumas recompensas a cada capítulo. E são armaduras, bem pé no chão, montaria e tal. É bem legal, tá? Bem legal. Cara... Esse maluco aqui. As incursões fluviais. É o mesmo caso, pra mim, do Você Quem Sabe, tá? As incursões fluviais, basicamente, né? Eles quiseram retratar aí o que os Vikings faziam mesmo, né? Incursões pra lugares pra saquear e tal. Então, assim, é bem legal. Só que, cara, rapidamente ele fica muito enjoativo. Principalmente os primeiros. Porque, cara, todo lugar, toda a ambientação é repetida. Por exemplo, você começou a incursão. Aí você chega num lugarzinho ali, num castelo e tal. Enfrenta todo mundo e tal, papapá. Lá no outro lado do mapa e tal, você vai em outro castelo. É o mesmo castelo. Você vai, farma ali em cima de uma fazenda ali, beleza. Aí você vai pro outro rio, vai numa fazenda. É a mesma fazenda. Então, assim, isso ficou muito chato. E acaba que você, né, acaba sendo... Você tendo, né, que fazer mais pelo lance dos recursos do game do que ser legal ou recompensas, tá? Depois, na segunda fase das incursões, você tem até algumas boss fights, são legais e tal. Mas, inicialmente, as recompensas não são lá grande coisas. O legal de você fazer, na minha opinião, é realmente você pegar o que eles chamam de recursos estrangeiros. Que isso serve pra você comprar coisas dentro da loja, né, específica das incursões. Que tem alguns itens, umas armaduras, uns elmos lá bonitos e tal. Como também é imprescindível pra você montar novos... Como é que fala? Novas cabanas dentro do assentamento, tá? Tem algumas cabanas que te obrigam a ter esses recursos estrangeiros. Então, se você não tem, você acaba não conseguindo nem mesmo ter acesso a algumas DLCs que obrigam construções específicas dentro do assentamento. Você, quem sabe, tá? Depois, galera, a gente tem a primeira DLC mesmo do jogo, né, da Season Pass, que é a Ira dos Druidas. A Ira dos Druidas é nada mais, nada menos que uma história extra da vida da Eivor. Não necessariamente pós-final de jogo. Você pode fazer ali durante o meio do jogo mesmo. Eu não sei qual que é a regrinha, né, o requisito certo. Mas você pode fazer, tá? É uma história legal, só que não tem nada a ver com Assassins, tá? Ah, no final aparece uns negocinhos lá, tal, ISO... Eu lembro que na minha análise eu até falei, pô, galera, isso aqui agrega porque traz novas informações sobre os ISOs e tal. Mas hoje, analisando com um consenso mais crítico, eu acho que não. É dispensável, beleza? É dispensável. Se você jogar ou não jogar, não... Entendeu? Eu deixo ele no... Ok, agrega alguma coisa por conta da última boss fight ali, que você sabe que tem algum artefato novo ISO ali na parada e tal, mas... Eu fico em briga se eu coloco no Você Quem Sabe ou agrega alguma coisa. Eu vou deixar no Ok. Agrega alguma coisa. A mesma coisa, na minha opinião, pro Cerco de Paris. O Cerco de Paris, assim como a primeira DLC, né, a Ira dos Druidas, ela não agrega muita coisa. Tem uma ou outra situação ali do próprio rei. Eu não vou dar spoiler, não vou entrar em detalhes, mas do rei falando sozinho e tal. A gente pode entender como alguma coisa dentro da lore da franquia, mas... Se você não jogar... É mais pra quem curte... Essa DLC em questão é mais pra quem curte vikings. Porque realmente é um acontecimento, tá? Se eu não me engano, é a segunda grande invasão viking que existiu ali na França e tal, pá. Então, ok. Se você gosta de vikings, se você gosta dessa temática, beleza e tal. Mas é dispensável no quesito Assassin's Creed ou até mesmo no quesito conexão com o jogo base, tá? Eu vou deixar ele no Você Quem Sabe, mano. Puta, eu acho que eu vou deixar ele no Você Quem Sabe. O outro claramente tem uma referência a isso. Esse aqui... Ah, eu vou deixar no Você Quem Sabe, beleza? Qualquer coisa vocês podem dar a opinião de vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui não é uma verdade universal, é o que eu penso, é a minha opinião pessoal. Então não tem certo, errado, Calil, você tá certo, você tá... Não tem nada disso, beleza? É tier list, toda tier list é pessoal. Pelo menos a maioria, né? Bom, crossover com Cassandra, obrigatório. Pô, é obrigatório porque é canônico, saca? A gente fica... Nós descobrimos que Cassandra teve um encontro com Eivor. Teve aquela luta, trabalharam juntas, né? É algo pra agregar, sim, dentro da lore da própria personagem na franquia. Aliás, é o lugar onde nós descobrimos que ela acaba encontrando e tendo uma empatia forte, né? Uma conexão forte com os ocultos em algum momento da sua vida que a ponto dela ter e utilizar uma lâmina oculta. Pra mim, esse conteúdo é obrigatório. Dê a sua opinião. Dawn of Ragnarok, vai a merda, inútil. Puta, cara, eu nunca vi uma DLC tão ruim na minha vida. A gente teve um vídeo, né? Sobre isso, falando sobre isso. Vocês podem até... Até ver no canal a nossa análise. Mano, o que é bonito? O que é bonito da Dawn of Ragnarok? Cara, o cenário. O cenário é bem bonito. Só. A história é ruim. Os bonecos é tudo zoado, cara. Nossa, velho. O aproveitamento dos personagens dessa DLC é um lixo. E ela é a única DLC do jogo que sozinha cobraram 200 reais. Galera, joga isso fora. Não! Tá? Essa DLC pra mim é inútil. Depois nós temos a... A sequência dela. Beleza? A sequência dela. Que é a... A saga esquecida. A saga esquecida é um conteúdo gratuito. Que é uma ligação direta com Dawn of Ragnarok, tá? Eu vou deixar ela no ok. Agrega alguma coisa. Porque... Agrega. Ela é divertida, tá? Eu não... Eu não tenho nada com Assassin. Nada, nada, nada. É uma experiência de Odin. Tá ligado? É uma experiência de Odin. É um modo novo do jogo. É o roguelike, né? Do jogo. Onde você tem sempre que melhorar a cada morte. E tem umas coisas bem mirabolantes ali. Bem mística e tal. Eu não sou muito fã. Mas o conteúdo em si é divertido. Pô, não... Cara, enfrentar aquele dragão foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz no jogo. Na moral, tá? Não tem nada a ver com Assassin mesmo e tal. Mas foda-se. É legal. O conteúdo é legal. E eu coloco que agrega alguma coisa. Porque tem um pinguinho de lore ali no final. Tá? Pá. Basicamente esse conteúdo é pra você saber que existe um esquema ali imortal. Pra mim, eu, Kalil, não me importo com isso. Se você jogar ou não jogar... Tá? Eu acho que é legal. Mas é legal porque gameplay apenas, tá? Vou deixar no agrega alguma coisa por conta do finalzinho dele. Caras. Desafio de maestria. Mano, desafio de maestria já seguido da Tumba dos Caídos, eu vou deixar no obrigatório. Porque eles agregam sim a lore, tá? Eles trazem personagens novos importantes. Isos novos importantes. E principalmente na Tumba dos Caídos ali, a gente acaba... A gente fez, né? Uma análise, né? Da Tumba dos Caídos. A gente acaba aprendendo bastante coisa. Não vou dar spoiler nenhum. Mas esses dois conteúdos, pra mim, eles são obrigatórios, tá? Tanto por conta dos artefatos que a gente conhece. Artefatos que nós adorávamos e temos de volta. Descobrimos o motivo, a real função de artefatos. Isos que nem sonhávamos e lugares que não sonhávamos existir, existem. Então, cara, esses dois conteúdos são importantes. Até porque os desafios de maestria te põem à prova. Muita gente odeia, eu adoro. E a Tumba dos Caídos, né? O gameplay dele é muito divertido. Te faz voltar lá atrás na época que a gente fazia esse tipo de coisa com o Ezio, né? Galera, esses são os conteúdos principais de Assassin's Creed Valhalla, nos quais, da minha opinião, são obrigatórios. Conteúdos, ok, agrega alguma coisa. Conteúdos, tipo, você que sabe. E os conteúdos totalmente inúteis, tá? Quero saber a opinião de vocês. Lembrando que aqui não tem certo ou errado. Não me venha com coisa do tipo, ah, Calil, isso aí você errou. Errou o cacete. É minha opinião. Tá bom? E você pode colocar a sua opinião também aqui nos comentários, tá bom? Não existe opinião certa ou opinião errada. Existe o seu ponto de vista. Então você pode colocar aqui o que você acha. Quais dessas daqui você concorda comigo, quais você não concorda. E aí a gente vai conversando, beleza? Um beijo no coração. Obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games. Muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis. Tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. Tchau, tchau.